Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Pelo segundo dia consecutivo, terminou-se em acordo o encontro entre governo e representantes dos caminhoneiros que promovem paralisações pelo país. Agora há pouco, o vice-presidente do Senado, o tucano Cássio Cunha Lima, anunciou que será convocado a uma sessão de votação no plenário para amanhã, em busca de uma solução para o caso. Hoje, o movimento foi das estradas para os aeroportos. O terminal de Brasília, o terceiro maior do país, anunciou que só são autorizados a pousar aviões que possam decolar sem necessidade de reabastecimento. O aeroporto da capital federal é o maior centro de conexões do Brasil. Desde ontem à noite, são gigantescas as filas nos postos de abastecimento. Em muitos, já faltam combustíveis. Em outros, os preços chegam a valores surpreendentes. Agora à tarde, o Sincopetro, o Sindicato de Postos de Gasolina de São Paulo, anunciou que os estabelecimentos só têm estoque até o fim desta quinta-feira. Brasil afora, há denúncias de que hospitais suspendem atendimentos e faltam produtos perecíveis em supermercados, enquanto circulam nas ruas menos ônibus do que o habitual. Em São Paulo, a prefeitura autorizou as empresas de ônibus a reduzirem até 40% a frota em operação entre 8h30 da manhã e 4h da tarde. Existem dois grandes culpados em tudo isso que está acontecendo. O primeiro deles, o senhor Michel Temer, o golpista, que aumentou no meado do ano passado em 100% os tributos federais que incidem nos derivados de petróleo. E a mídia não fala isso. O segundo grande culpado, o senhor Pedro Parente, que trata a nossa empresa como se fosse uma empresa privada para delírio do mercado financeiro e, com isso, quem paga a conta é o povo brasileiro. Hoje, a Petrobras pratica aquilo que eles chamam de paridade internacional. Isso quer dizer que, qualquer aumento no preço do barril do petróleo lá fora, o brasileiro paga essa conta. O mundo hoje vive um momento de conflito, conflito entre o Irã e os Estados Unidos. A Venezuela vive o seu conflito interno. Isso faz com que o preço do barril do petróleo aumente. E nós, brasileiros, que não temos nada a ver com isso, pagamos a conta. Vitória dos trabalhadores. Assim, chegou ao fim a greve iniciada em 14 de maio na Mercedes-Benz, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. A proposta aprovada hoje garante reposição salarial pelo INPC integral, aumento real de 1,5%, mais abono de R$ 2.500 e PLR, participação nos lucros e resultados, a ser paga em junho e dezembro. O acordo com validade de dois anos também prevê a renovação das cláusulas sociais e a abertura de um PDV, Plano de Demissão Voluntária, para os mensalistas. Logo após a Assembleia, os trabalhadores do primeiro turno retornaram ao trabalho. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com.